Então, vamos falar das etiologias, tá? Alguns estudos mostram 90% de etiologia viral e os enterovírus, entre eles e o coxá, que é um dos mais frequentes, responsável por até 70%. Então, vírus é a maioria, tá? Então, aí que a gente tem que pensar, então. Tá, se virar a maioria, eu tenho que identificar qual criança pode ou não ser herpes, que esse mata e tem tratamento, ok? Em relação às bacterianas, a gente tem três principais agentes. O pneumococo, nosso estreptopneumone. O meningococo, o neisseria meningitides e hemóforos influentes do tipo B. A gente teve uma mudança nos últimos anos importante em relação ao pneumococo e hemóforos influentes do tipo B, principalmente em relação à vacinação. Então, a gente teve uma redução. Aqui são os casos de meningite. Nós tivemos uma redução significativa dessas infecções por esses patógenos. Infecções invasivas, sepsis, bacteremia, as pneumonia. Tivemos uma redução significativa, principalmente por conta da vacinação, tá certo? Tá, Maisa, mas se tem vacina, por que que ainda tem casos, né? É uma pergunta que a gente vai se fazer. Se tem vacina, por que ainda tem casos de meningite, tá? Então, a gente fica com essa pergunta aí que eu vou falar pra vocês, tá bom? Porque as vacinas, elas não cobram todos os serotipos, né? Então, é basicamente isso. Mas ainda tem alguns serotipos que não são cobertos, ok? E eu vou falar pra vocês sobre isso. Os principais agentes das meningites, tá? Enterovírus, certo? Que são os coxáxicos. Arbovírus também, mas ó, sarampo, cachumba, vírus HIV, adenovírus. O herpes é o que tem tratamento. Guardem ele. CMV, sem bar. Gente, todas essas... Eu brinco com meus alunos assim. Todas essas viraiadas bestas de pediatria, pode fazer meningite. A gente tem que estar atento, tá certo? Aí tem tuberculose, tem outros. Os fúngicos, os protozoários e tal. Mas aí, geralmente, são pacientes que... Nunca tinha fechado o WhatsApp aqui. Geralmente, são pacientes o quê? Fundo suprimidos. Então, assim, é a minoria, tá? Então, é um diagnóstico de exceção. Não é o que a gente pensa de primeiro. Tá certo? Beleza? Quando a gente fala de causas bacterianas, é assim... E sempre que eu trago pra vocês doenças infecciosas, que eu tenho que usar antibiótico, alguma coisa assim, eu sempre busco literatura brasileira. Por quê? Porque fora vai mudar. Se eu for na Índia, vai ser diferente. Eu já atendi na minha residência, foi até o TCC da minha residência de pediatria, que eu fiz sobre uma meningite por salmonela. Então, eu atendi essa criança, a gente colheu o líquido, a gente manejou ela toda. Chocou, entubou, mandou pra UTI e tudo mais, no prontentimento do serviço que eu fazia residência. E era a salmonela, tá? E eu, meu Deus, aqui no Brasil, salmonela é tipo algo extremamente raro, né? E aí, a gente foi ver que na Malásia, na Índia, eu achei vários países ali da Ásia, países subdesenvolvidos, como um agente etiológico seguinte, né? E pra nós aqui, pô, bem, a gente por salmonela é uma coisa muito rara, né? Então, depende do local, pra você poder estudar. E, às vezes, até o agente etiológico é semelhante em relação à sua incidência ali. Só que o perfil de resistência e sensibilidade aos antimicrobianos vai ser diferente, tá? Por exemplo, a maioria dos estudos são dos Estados Unidos. E lá, eles têm bactérias mais resistentes do que a gente. Então, em geral, eles usam antibióticos, mas de forma mais agressiva do que nós, tá bom? Beleza? Mas, assim, ó, pensando em casos, os três principais. Mas é o pneumococo, o meningococo e o hemófilos influenza, que pode ser o tipo B, pode ser o não tipável também, tá? Aqui nessa estatística, entrou o mycobacteria tuberculose, mas, geralmente, é uma amêndice crônica. Dá pra fazer uma aula só sobre isso. E eu confesso, não é minha especialidade, eu não sou infecto, né? Então, assim, não é algo que, apesar de gostar muito de infecto, não é algo que eu traria pra vocês. E eu acho que também nem vale a pena, né? Pra nós aqui na emergência. Então, é muito, bem menos frequente, vamos dizer assim. Tá bom? Beleza? Então, lembre desses três, são os principais agentes, tá? E aí, a gente tem, né, pediatria? Por isso que muitas pessoas ou amam ou odeiam pediatria. É a questão de, de 0 a 18 anos, uma faixa etária tão curta, ter tanta variação assim. Por quê? Recém-nascido é um mundo à parte, certo? Então, lembra das bactérias que passam no canal de parto, né? Então, os granegativos do canal de parto. Principalmente, esterichia coli, mas pode ser o clebisiela, proteus. O estrepto agalacte, que é o nosso estrepto do grupo B, certo? É um dos causadores também. Como tem sido feito suave, a profilaxia intraparto tem reduzido bastante os estreptos, graças a Deus. E lembra também de uma bactéria que ela não é tão frequente. Ela é frequente, ela é mais frequente na faixa etária nos estreptos, recém-nascidos e idosos. Mas em relação às outras, a E. coli e o estrepto agalacte, ela é bem menos frequente. Mas a gente sempre tem que lembrar dela por quê? Porque ela é grave e ela tem um perfil de sensibilidade diferente das outras. Então, ela é resistente à ceftraxona. A gente costuma usar ampicilina para a listéria, ok? Beleza? De um a três meses, permanece aqueles mesmos agentes do canal de parto. E aí, entra os três, os três irmãozinhos ali, né? O pneumococo, o meningococo e o hemófilos, tá? De três meses a cinco anos, também continua eles. Nos maiores de cinco anos, aí o hemófilos, ele já cai, já fica bem menos frequente. E volta o pneumococo e o meningococo como os mais frequentes. Fichado? Beleza? E aí, entra os dois.